Fala pessoal, eu sou a Isabela e esse é mais um vídeo no Fito Alternativa. Bom, eu já tive a chance de assistir Duna e neste vídeo eu vou falar um pouquinho, sem spoilers, o que eu achei do filme. Bom gente, finalmente está chegando o momento de assistir Duna no cinema. O filme sai oficialmente aqui no Brasil no dia 21 de outubro, mas eu já consegui conferir na cabine de imprensa e eu vou falar alguns pontos aqui, claro, sem spoiler, não vou entregar nada da história, mas dá um pouco a minha visão do que eu achei no filme no geral. E bom, quem está na direção de Duna é Denis Villeneuve, que é esse grande diretor, que já fez filmes super consagrados, como A Chegada, Incêndios e o Blade Runner 2049. Teve esse desafio de trazer um roteiro de uma história tão complexa que é Duna, que é essa famosa saga literária feita pelo Frank Herbert. O filme se passa em um futuro distante, onde planetas são comandados por casas nobres que fazem parte de um império intergaláctico. Paul Atreides, que é feito pelo Timor e Xanameh, é um jovem cuja família toma controle do planeta deserto Arrakis, também conhecido como Duna. Sendo a única fonte de uma especiaria valiosa que permite longas viagens entre os mundos, Arrakis prova ser um planeta nem um pouco fácil de governar, por ser sempre ameaçada por outras casas que têm interesses políticos e econômicos pela região. E assim, a história de Duna no cinema é um pouco polêmica, né? Já teve tentativas de trazer a história do Frank Herbert para o cinema. Tem até uma produção que nunca aconteceu, né, pelo diretor Alejandro Jodorowsky, que até tem um documentário de toda a parte de pré-produção que ele fez. E também a produção que aconteceu do David Lynch lá em 1984, e que causa algumas opiniões mistas até hoje, principalmente pela falta de aprofundamento na história, né? Eu particularmente acho um filme muito legal, mas eu entendo essa questão mais dos fãs, né? E de ter trazido algo muito caricato, meio viagem total, né? Até o David Lynch não gosta muito de falar desse filme, né, em relação à sua carreira. Mas eu falo de tudo isso, um pouquinho sobre a história de Duna e tal, em um vídeo até antigo aqui do canal, né, lá do ano passado, em que saíram algumas notícias sobre as filmagens de Duna e tal, e eu destaco alguns pontos, né, daquela época da produção, mas também de toda a história, adaptações para o cinema, e tudo em relação a esse universo. Então, se você tem interesse, né, depois de assistir aqui, vai lá conferir o vídeo, que tem várias informações adicionais. E a versão nova, acomodada pelo Denis Villeneuve, traz um enredo com mais liberdade, por criar uma história de forma calma e totalmente aprofundada. É um filme que tem como propósito introduzir o universo, apresentar os seus personagens, a história de Arrakis, o contexto político e social dos diferentes povos. E logo no começo do filme, o título que é apresentado é Duna, parte 1, deixando claro que teria que ter uma sequência do filme. Porque uma coisa que acontece em Duna, né, é que ele acaba sem o final. E isso pode incomodar algumas pessoas, né, porque é um filme que quando começa a ter mais ação, ele acaba. Mas, pra quem conhece mais a história, entende que Duna é uma história muito complexa, e com muitos detalhes. E que você precisa transformar isso em algo audiovisual com muito mais tempo. É um filme grande, mas que tudo nele é necessário. Então, é preciso sim, né, ter uma sequência. Mas, é importante destacar que, até o momento desse vídeo, a Warner Bros. ainda não oficializou a produção de uma sequência de Duna. Que, na minha visão, é totalmente necessário. Ou, não tem sentido, né, seria sem noção não ter uma continuação, porque aí sim seria um filme que não tem algo finalizado. Bom, se você conhece um pouquinho, ou é fã do diretor, sabe que o Denis Villeneuve consegue fazer filmes com a sua identidade. Pois ele tá sempre criando uma narrativa visual muito detalhista, e que vai de encontro com um roteiro, né, que tem uma história coesa e linear. E, em Duna, vemos claramente o seu estilo cinematográfico em um nível grandioso. Onde adaptar uma obra tão complexa como essa exige um roteiro que saiba trabalhar ideias funcionais para o público leigo e de fãs. E, mesmo tendo alguns eslizes no roteiro, eu acho que, num contexto geral, nada interfere na história do filme. E vale ressaltar como o elenco de Duna é estelar, né? Temos Tim Oxalamet, Oscar Isaac, Zendaya, James Momoa e muitos outros. É um filme, realmente, que tem uma qualidade de elenco surreal. E que todos estão, realmente, em sintonia com a proposta, né, com a temática do filme. E eu percebo como todos têm essa personalidade explorada, mesmo com menos tempo de tela. E eu destaco, claro, o protagonista feito pelo Tim Oxalamet, que faz o Paul Astreiris. Eu acho que ele tá incrível no filme. Ele consegue transitar por nuances, né? Porque é um personagem que passa por amadurecimento e por conflitos de ideias. Tudo isso é amplificado quando ele divide tela com a Rebecca Ferguson, que faz a mãe, né, do Paul, que é a Lady Jessica. A personagem tem uma importância muito grande na história. E, realmente, no filme, ela ganha grande destaque. O que é muito legal, principalmente nas cenas mais de emoção. Além disso, o Oscar Isaac tá incrível como Leroy Streiris, que é o pai e também o duque da casa Streiris. Eu acho que ele consegue entregar já essa postura, né, de liderança, que o ator já tem, né? E também conseguir trabalhar essas questões de um pai e um líder. Então, ele tá impecável. E eu também quero destacar o Jason Momoa, que é esse ator super carismático, com muito talento. E ele tá muito incrível nesse filme. Ele faz o mestre das espadas da casa Streiris, né, que é o Duncan. E ele consegue transitar com cenas cômicas, mas sem perder, realmente, a seriedade. Porque ele também é uma figura paterna pro Paul. Então, eu acho muito importante como eles trabalham isso no filme. Outro ponto que a gente não pode deixar de destacar, né, é a parte técnica de Duna, que é simplesmente impecável. Começando pela trilha sonora de ninguém menos que Hans Zimmer, né? Esse grande compositor, já ganhador de vários Oscars, e que traz, novamente, uma trilha sonora que entra totalmente na atmosfera que o filme precisa. E tudo isso é aumentado com a edição e mixagem de som desse filme. O que é as vozes, né? A forma como eles retratam isso é incrível. É um som que faz todo sentido pro contexto, né, que eles colocam no filme. Então, é a parte toda de sonorização. O filme é perfeito. Com certeza vai ser um grande candidato aí pra concorrer ao Oscar. E com certeza a outra parte técnica que vai ser forte aí nas premiações é a direção de fotografia de Greg Fraser, que é simplesmente majestosa. Muitas são as cenas contemplativas de paisagens lindíssimas, o que dá realmente o tom para o filme. Principalmente conseguindo enfatizar, através de imagens, o poder e a magia de Arakis. Tudo isso com uma direção de arte, figurino e maquiagem, que realmente conseguem mostrar que existe uma preocupação com cada detalhe apresentado em cena. Onde talvez deixa a desejar em alguns momentos os efeitos visuais, principalmente em planos abertos. Eu acho que poderia ter sido mais bem finalizada. Bom, gente, por fim, né, perceberam que é um filme realmente grandioso. E eu acho que é um filme com tanta qualidade que se você estiver se sentindo seguro, assiste esse filme no cinema. É uma experiência única. Uma experiência de imagem e som que, para quem gosta do universo cinematográfico ou gosta da experiência de assistir a um filme com tantas qualidades técnicas, realmente vale a pena. E para mim, eu não consigo imaginar outro diretor, né, para fazer esse projeto. Eu acho que o Bels Willemir fez algo realmente completo de uma história tão famosa e amada por tantas pessoas e que traz toda essa complexidade em um roteiro que consegue conversar com mais de um tipo de público que eu acho que é importante. Pode parecer, no começo, algo muito complicado, mas com o tempo, com a duração do filme, você vai entrando realmente na história. Então, realmente, é um trabalho super minucioso e que, mesmo com alguns tropeços de roteiro e de efeitos, é um filme magistral que pode se tornar aí uma franquia de grande sucesso e de qualidade no cinema. Com tudo isso, minha nota não poderia ser diferente para a Duna, que são cinco fitas, ou seja, é um filme excelente. E, bom, gente, eu vou ficando por aqui. Muito obrigada por assistir o vídeo. Se você gostou, não esquece de curtir, de comentar e compartilhar com seus amigos. Se inscreva no canal, ativa o sininho para receber notificações de vídeos novos. E vem conhecer minhas redes sociais, Facebook e Instagram do Fitternativa, onde sempre eu estou postando coisas de cinema e de séries de TV. A gente se vê no próximo vídeo. Um grande beijo e tchau!